Olá, eu sou o Escrivão Clério Bosch, número 18500, estou aqui em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Serra 7. Aqui já funcionou o João Maiola, aqui já funcionou o Clóvis Bosch Miguel, eu tive a oportunidade de dar aula aqui no Clóvis Bosch Miguel, eu realizei também um curso de recepcionista de banco e escritório aqui, nessas instalações aqui, nesse curso eu conheci nomes como Adir Ribeiro, Valdemir Ribeiro Azeredo, aqui nessa escola, e hoje sou candidato a vereador no município da Serra com o número 18500, eu resido há mais de 40 anos no município da Serra, fiscalizar a aplicação mínima de 25% da receita resultante dos impostos na área da educação, fiscalizar para que o estudante seja matriculado na escola mais próxima de sua residência, acompanhar nas escolas a distribuição e a qualidade da merenda escolar, solicitar principalmente nos períodos de férias escolares a contratação de mais agentes para o apoio ao desenvolvimento escolar especial e ter um profissional específico para atender essa demanda e demonstrar que o interesse de que o ensino e a educação chegue para todas as crianças e modifique a vida de milhares de famílias, aumentar a segurança nas entradas e saídas das escolas, com a implementação da patrulha escolar, guardas, câmaras de segurança e alarmes. Juntos, juntos faremos a diferença. Clério Borges, para vereador número 18500.